Olá pessoal, aqui é o Vitor. E se você tem uma pequena empresa, certamente já precisou emitir uma nota fiscal eletrônica fora do seu escritório. Que tal se você pudesse fazer isso de um celular, de qualquer lugar, sem precisar instalar o aplicativo, você consegue emitir uma nota fiscal em segundos. Se você tiver com o produto e o cliente cadastrado, é muito rápido de emitir essa nota. E claro, para cadastrar o produto e o cliente também é muito fácil. A gente vai utilizar aqui nesse vídeo o EasyGestor, que tem pacotes gratuitos para você poder emitir nota fiscal eletrônica. Então você consegue sair desse vídeo aqui e nos próximos 5 minutos já está com a sua nota fiscal emitida. Muito fácil e muito simples. Só antes de eu sair dessa câmera aqui e compartilhar a tela do celular com você, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo, igual como esse aqui, que a gente te ajuda a melhorar a sua vida utilizando tecnologia e várias outras dicas de empreendedorismo. Então se inscreva no canal e aperte no sininho. O sininho vai fazer com que você receba as notificações do vídeo do canal. Tem muito vídeo que eu mando, que é urgente. Então é alguma atualização que você precisa fazer para poder continuar vendendo. Às vezes é alguma oportunidade, como um curso grátis com poucas vagas. Aperte no sininho e também, se você quiser, siga a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo os endereços. Caso você queira bater algum papo com a gente por lá, caso você queira perguntar alguma coisa, você queira dar uma ideia nova, a gente vai estar sempre disponível para te ouvir. Agora, bora sair dessa tela aqui? Bora para o computador, que eu vou compartilhar aqui, tanto a tela do computador como a do celular, para você entender como emitir uma nota fiscal eletrônica pelo meu dispositivo móvel. Pronto, pessoal. Já estou aqui para compartilhar a tela com você. De um lado vai ficar a mini imagem e do outro vai ficar a tela do celular compartilhada. O link está na descrição desse vídeo, que vai te levar direto para essa tela aqui. Tela de cadastro para você criar um usuário novo. Ou para você fazer login, caso você já tenha um usuário no Exigestor. Se você quiser entrar direto pelo site, sempre te aconselho a ir no link da descrição, porque sempre tem, sei lá, às vezes tem um cupom para você conseguir coisa extra no sistema. Tem informação extra. Mas se você quiser ir direto pelo site do Exigestor, você clica ali em testar gratuitamente, que funciona também. Aí você vai dar de cara com essa tela aqui. Você faz o seu cadastro de usuário, que é para você criar uma conta no sistema. Logo depois disso, ele vai te pedir os dados da empresa. Para emitir nota, você sim precisa de um CNPJ. Então você pode emitir colocando lá a sua inscrição estadual. Também é preciso estar a sua inscrição estadual. O sistema, na hora de cadastrar, tem um botãozinho para você buscar, caso você não saiba a sua inscrição estadual. Você cola a inscrição estadual no sistema e cadastra os dados da empresa, para você poder emitir a sua nota. Beleza? Então, olha só que legal. Depois que você coloca os seus dados de empresa, ele vai entrar nessa tela aqui, que é a tela de planos. Você pode escolher um plano gratuito, que é exatamente esse primeiro aí. Você pode clicar em selecionar plano. Escolha sempre um plano que te dê notas para você poder emitir, porque tem plano que é só de gestão. Então escolha um plano que te dê notas. Se você, por exemplo, achar que vai emitir muito mais do que 30 notas por ano, você pode escolher um plano pago, ou você pode escolher outra forma de adquirir essas notas. Às vezes o gestor te dá outras alternativas interessantes, como, por exemplo, indicar clientes, indicar parceiros, e você consegue aumentar a sua quantidade de notas. Nesse caso aqui, eu vou escolher o plano gratuito, porque dá para eu emitir as 30 notas, sem dificuldade nenhuma, se você é MEI, certamente você não vai passar desse limite. Então, cadastrou a sua empresa, escolheu o plano, você pode levantar o certificado dentro da plataforma. Muito fácil de fazer. Você clica aqui em cadastrar certificado digital, e você pode selecionar aqui o arquivo. Normalmente pelo iPhone, aqui eu vou clicar em explorar, e vou escolher o meu arquivo. Se você estiver no Android, você vai poder selecionar ele dentro da memória do seu celular. Se você não tem um certificado digital, e não entende do que eu estou falando aqui, sim, você precisa de um certificado, você pode pedir ajuda bem aqui no botãozinho do WhatsApp. Aí você fala com o atendente, o atendente vai te ajudar com o certificado digital. Senão, você pode clicar aqui em direto, comprar o certificado, que vai dar na mesma, basicamente. Você vai poder escolher o seu certificado, ver mais informações sobre ele, ou pedir para um atendente te ajudar. Tá bom? Feito isso, cadastrou o seu certificado, cadastrou a sua empresa, você vai entrar nessa telinha aqui, que é a tela do Exigestor Propriamente. O Exigestor é um software de gestão, então ele vai te dar aqui alguns dados, por exemplo, quanto você vendeu nesse mês, e outras coisas interessantes. Para emitir a sua nota, você vai clicar aqui no menu da esquerda, e a primeira coisa que eu vou pedir para você cadastrar é o teu cliente. Então, você clica aqui no botãozinho de cliente, sempre aparece aqui o que é o menu, tá? Clientes. E você pode adicionar um cliente aqui. É importante que esse tipo de nota que a gente está emitindo, ela é uma nota do modelo 55, nota fiscal eletrônica. Então, você precisa identificar o seu cliente. Então, para isso, vai colocar ali o CNPJ do cliente, se ele for pessoa jurídica, CPF se for pessoa física, e eu queria te pedir aqui para poder emitir a tua nota. Depois que cadastrou o cliente, você volta no menu, e você clica aqui em produtos. Adicione um produto novo. Você pode adicionar só com o código de barras, você pode ler se tiver um leitor portátil aí, ou você pode digitar o código de barras, que você pode importar o produto da base do Exigestor. Então, automaticamente vai aparecer o nome e alguns outros dados desse produto. Você vai colocar aqui o preço, né? Óbvio, para poder vender tem que ter preço. Vai colocar aqui a unidade. Esses dados de NCM e CFOP, você pode perguntar para o Exigestor. Tem botões aqui te dando dicas de CFOP e de NCM. O CFOP serve basicamente para identificar que tipo de produto você está vendendo, na operação, na verdade, do seu produto. Se é um produto que você comprou para revender, ou se você fabricou o produto. Normalmente, os CFOPs mais usados são esse aqui, 501 para produtos fabricados, ou então, vamos lá, eu trabalho num restaurante. Então, eu compro insumos e crio o meu produto, 501. 502 produtos de revenda. Tem outros formatos, tá? Então, tem lista de CFOP, o Exigestor te ajuda com isso. Feito o cadastro do teu produto, você vai aqui, ó, na emissão da nota. Você clica bem aqui, e você clica em NFE, tá? Sempre aparece aqui o menu. Então, clica aqui em NFE e emite nota. Na aba de emitir nota, você vai emitir em quatro passos a sua nota. Se você veio de outro emissor, eu sempre te aconselho a trocar aqui em cima a série da nota. Tem o número e a série. Te aconselho a botar a série 2, por exemplo. Então, eu tenho... O meu emissor antigo era a série 1. Bota a série 2, que é para não dar nota duplicada. Sempre acontece isso, tá? O cara esquece de trocar aqui a série ou o número da nota, da nota duplicada. Eu acabo emitindo, por exemplo, a nota 1, série 1, que eu já tinha emitido em outro emissor. Isso você tem em outro emissor, tá? Para quem vem do emissor gratuito, vai ver que é muito simples de usar esse software aqui. Pronto, já estou na telinha de emissão de nota. Eu tenho aqui o passo 1, que é escolher o destinatário. Então, eu vou rolar aqui para baixo, eu vou adicionar aqui um cliente. Vou clicar bem aqui em buscar, que aparecem os clientes que eu já cadastrei, tá? Escolher esse segundo aqui. Depois que eu escolhi o cliente, eu vou selecionar o próximo passo. Então, eu venho aqui, ó, próximo. Agora, eu vou poder selecionar os produtos. Vou colocar só um produto, mas você pode colocar quanto você quiser. Vou clicar aqui em adicionar, buscar o produto, tá? Tem vários aqui. Eu posso buscar pelo nome do produto, código de baixo. Eu vou adicionar aqui esse álcool, vem aqui, o primeiro produto, tá? Aqui você pode trocar o ICMS, você pode trocar os dados de imposto, se você quiser, ou você pode trocar o CFOP, que é o código da operação. Então, às vezes, você vai fazer uma nota de entrada para aquele produto. Troca o código. Aqui eu não vou trocar, porque a gente já pré-cadastrou esse produto lá na outra tela, com o CFOP mais correto para ele. Eu vou clicar aqui em próximo. Aqui é dados de pagamento. E se eu quiser, eu simplesmente clico aqui em adicionar pagamento para ser mais fácil. Ou se você quiser detalhar, você pode colocar... Aqui tem o R$2,00. Então, você pode colocar R$1,00 em dinheiro, R$1,00 no cartão. Funciona também. Eu não preciso disso. Eu vou colocar direto aqui, adicionar pagamento. E automaticamente vai aparecer aqui embaixo a forma de pagamento. E está perguntando se tem frete, eu vou dizer que não. Próximo. Agora é só emitir a nota. Você vai ver que é bem simples de fazer. Vou clicar aqui em emitir a nota, ele já vai finalizar a nota para mim. Você pode colocar outras informações, mas não precisa, tá? Viu que aqui em alguns segundos ele emitiu a nota? Quando eu clicar aqui em PDF, ele já vai abrir a nota na tela para mim. Eu já vou poder exportar, mandar para o meu cliente. Muito fácil, muito simples. Vem aqui, ó. Pronto. Eu já posso pegar e mandar para o meu cliente. Se eu quiser, eu posso baixar a nota para o celular. Posso fazer o que quiser, tá? A nota já está pronta. Já está feita para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no canal. Apertar no sininho para receber as notificações de vídeos, como esse aqui. Você pode também seguir a gente lá no Instagram. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.